O incêndio atingiu uma casa no Mauazinho na madrugada de hoje e olha, poderia ter sido uma tragédia. É que uma criança de 3 anos estava sozinha no local. Ela foi resgatada e passa bem. Quem tem outros detalhes é o repórter Fred Rocha. O incêndio aconteceu por volta das 3h30 da manhã. A criança estava sozinha dentro de casa. Mas os vizinhos tiveram tempo suficiente para arrombar a porta da frente e conseguir salvá-la. Ela estava enrolada em um tapete e já quase desmaiando quando foi levada para o hospital da criança na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. A criança não corre risco de morte. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. A mãe, Cristiane de Oliveira Lima, de 22 anos, foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. Ela foi trazida aqui para o 29º Distrito Integrado de Polícia, que fica bem próximo ao local do incêndio. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E neste sábado foi realizada a segunda edição do Spotter Day, um dia de fotografia próximo a aeronaves no aeroporto Eduardo Gomes. O evento reuniu apaixonados por aviação e fotografia. A cada pouso e decolagem, um flash. Só que desta vez, o registro foi bem diferente dos dias normais. O evento é realizado pela segunda vez aqui em Manaus. A maneira de proporcionar que esses amantes da aviação se aproximem do aeroporto. Muitas vezes eles ficam nas cercas, nos muros dos aeroportos. E como o aeroporto Eduardo Gomes tem um atrativo diferencial, pouso aeronaves 747-800 até um anfíbio, então é um foco muito atrativo para esses amantes da aviação. 35 pessoas apaixonadas por aviação e fotografia tiveram direito a uma vista privilegiada, a poucos metros das aeronaves. O oportunidade para fazer o que mais gostam. Aproveitar, né? Ver uma oportunidade dessa, né? Que não é sempre que acontece. Fotografar, acompanhar, observar as aeronaves, registrar. Você junta com os aviões, aeronaves, né? E participa. É uma festa. E as histórias de amor por essas máquinas são inusitadas. O sonho de Rogério era ser piloto. Por pouco não assumiu a profissão. Mas chegou perto. É, quase. Hoje é agente de viagem. Chega a ser emocionante. Ver o objeto da tua paixão de criança, de bem mais perto do que você está acostumado, é muito bom. E daqui a única exigência era caprichar no ângulo. Mesmo quem participou pela primeira vez, como Renata. Para mim é fantástico. Então, acho que os cliques que a gente vai tirar daqui vão ser inigualáveis. Não teria outro ângulo melhor. Agora o esporte. A Arena Amadeu Teixeira recebeu um grande público na noite de ontem para a partida entre Praia Clube e São Caetano, pela Superliga de Vôlei. As mineiras comprovaram a força e passaram pelo time paulista por 3 a 0. Cerca de 5 mil torcedores compareceram à Arena da Amazônia para ver de perto ícones do vôlei do São Caetano e Praia Clube, que disputaram a partida da terceira rodada da Superliga Feminina. Esse grupo, por exemplo, veio lá de Manacapuru, só para apreciar o jogo. Elas são apaixonadas por vôlei. É uma paixão muito grande que a gente tem sobre o vôlei. Então, quando houve oportunidades sobre o vôlei disso, que falaram para a gente, olha, vai ter um jogo lá. A gente já se interessou muito por isso. E este professor de vôleibol realizou o sonho de ver de perto um jogo desta importância na cidade. Muito bom. Vai incentivar, vai motivar a nossa garotada. Vai trazer ele para o vôleibol. Todos fizeram uma grande festa e queriam ver as jogadoras com uma bicampeã olímpica Fabiana. Ela foi aplaudida pela torcida e ainda correspondeu. Mas não só ela. A ponteira norte-americana Aris Klineman, que junto com a Central, comandaram o Praia Clube na vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano. No primeiro set, o São Caetano começou na vantagem, fazendo dois pontos na frente. Praia Clube, em seguida, virou o placar com vários bloqueios da Grande Fabi. Aos 10 minutos do primeiro set, a Aris, camisa 10, marcou o décimo ponto para o Praia. Coincidência, hein? O Praia deu um show logo no primeiro set, fechando com 25 pontos contra 19 no bloqueio da Malu e Fabi aos 27 minutos. As mineirinhas tinham uma defesa consistente e a Aris compensou a ausência na última partida com ataques poderosos. Segundo set, fecha com 25 a 17 do Praia. No terceiro set, a disputa ficou mais acirrada. Com a entrada da meio de rede Andressa, o São Caetano até que melhorou. Atrás do placar, desde o início da parcial, o time do ABC Paulista não deixava o Praia Clube se distanciar. Só no fim do set, as mineiras conseguiram abrir quatro pontos. E no erro de ataque da Angélica, o Praia Clube fechou o set em 25 a 18 e o jogo em 3x7x0. Parabenizar a cidade de Manaus por essa festa maravilhosa. Uma estrutura muito boa, uma torcida que vibrou com cada lance. Nós nos sentimos muito orgulhosos e honrados. Calor humano, muito bacana esse contato com os torcedores aqui de Manaus. E foi muito importante porque nós conseguimos a vitória, levar os três pontos aí para a Uberlândia. Eu achei que foi bom. Achei que o calor, às vezes, atrapalhou um pouco. Querendo ou não, andava um pouquinho mais cansado. Mas acho que a gente manteve um ritmo legal, principalmente no nosso saque, no nosso ataque. Graças a Deus, saímei com a vitória. Importante. Poderia fazer um pouquinho melhor. Nosso saque é um saque bom. Você viu quando encaixava bem, tinha uma confiança, desestruturava a equipe. A gente conseguia igualar esse jogo. Mas faltou a gente dar sequência nesse saque. A gente conseguiu o resultado que a gente queria. Mas, assim, acho que o importante era incentivar o esporte, o voleibol no estado. E agradecer a torcida linda pela presença. O calor dificultou bastante para a gente, sabe, o trabalho. Chegava um momento que estava difícil de manter concentração em alta. Mas acho que o importante é isso. A festa foi linda. Conheça agora a história de um jogador amazonense que defende a camisa do Madureira, no Rio de Janeiro. E, de férias na cidade, ele contou sobre sua trajetória no futebol, que quase foi interrompida por uma bala perdida. Estamos no Japiim, zona sul de Manaus. E sabe o que nós viemos fazer aqui? Conversar com o Arlen Clayton, jogador amazonense que está fazendo bonito no Madureira, do Rio de Janeiro. De férias, ele está de volta à cidade para rever os amigos e, claro, a família. Em clima de descontração e tietagem, Arlen foi recebido na cidade que nasceu e foi revelado como jogador. Há sete anos, se mudou para o Rio de Janeiro para jogar na base do Vasco da Gama. E ele chegou comigo e pediu. Então, falei para ele, né, que ia ser difícil, ele nunca tinha saído de perto de mim, nem para passar o final de semana com o pai, quanto mais para ir para um lugar tão distante. Na época, ele só tinha 13 anos. A saudade do garoto só não foi maior do que o próprio sonho. Eles todos, meu amigo. Tanto minha mãe para fazer comida para mim, como meus amigos para a gente jogar bola junto, jogar uma pelada junto, entendeu? Então, se fosse possível, eu levava eles, que nós lá a gente ia fazer, ia matar a saudade de tudo que a gente faz aqui. Este amigo de infância foi um dos maiores incentivadores de sua carreira. O Arlen não nos conhecemos, né? Nós somos praticamente juntos. Apesar da diferença de idade ser de quatro anos, a gente cresceu num patamar igual, né? Jogando bola na rua desde criancinha. A mãe dele, minha mãe, tanto é que eu tomo bensão dela e da minha mãe. Então, nós crescemos como se fôssemos irmãos. O lateral direito também passou pelo bom sucesso e hoje defende a camisa 2 do Madureira, time da Série A do Campeonato Carioca. Essa trajetória começou na quadra do bairro, a poucos metros da casa em que ele morou. Arlen foi descoberto por um olheiro durante um torneio de futebol. Eu lembro que quando eu saí da quadra, o Paulinho me chamou para conversar. E foi quando ele falou que ele era um olheiro, que ele levava o jogador para o Vasco. E ele me perguntou se eu aceitaria jogar no Vasco. Aí foi, nossa, foi uma notícia, uma das melhores notícias que eu vou receber na minha vida. A desenvoltura do menino logo chamou a atenção de quem estava ali, à procura de novos talentos. O Arlen tinha, e hoje ainda tem, é uma dinâmica. Dentro de campo ele é muito dinâmico, ele sabe o que fazer com a bola, ele não fica parado só num local. Então os clubes querem isso, querem um jogador dinâmico, um jogador que saiba usar a bola quando estiver com ela e também sem a bola, marcar. Então essa foi a diferencial do Arlen, a dinâmica dentro de campo que ele tinha. É, mas o que é difícil de acreditar nessa história é que ela quase foi interrompida por uma bala perdida que acertou a perna dele. Para os médicos, Arlen não voltaria a jogar. Quando eu levei o tiro, é que o médico ficou em alguma dúvida onde a bola tinha pegado mesmo, e ele falou que minha recuperação seria de seis meses a um ano. Só que menos de três meses, eu estava indo fazer um teste no Fast Club aqui de Manaus. Não só voltou, como se tornou uma das promessas da nova geração do futebol brasileiro. E o melhor, leva um pouquinho do Amazonas por onde passa. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima. E aí 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 E aí